Hoje eu vou trazer pra você um sacolão diferente. Toda semana a gente vai pra feira e mostra aqui o que tá mais barato, o que tá mais caro. Dessa vez a gente pensou numa proposta diferenciada. Qual que é a proposta? Pra que você escolha bem os produtos que você vai comprar. Não dá uma chateação você chegar e comprar umas laranjas, pega lá um monte de laranja, chega em casa, laranja podre. Ou você compra o tomate, chega lá em casa, tomate meio esquisito. Comprou abacate, agora tá na época do abacate, duro demais, demora três semanas pra madurar na fruteira. E quando madura, madura de uma vez só, estraga. O que que nós fizemos? Nós levamos junto na feira uma especialista, uma nutricionista que vai dar dicas pra que você faça a escolha certa. Pra encontrar o melhor produto e também com a economia. Roda aí! Engana-se quem pensa que fazer a feira é fácil. É necessário bastante conhecimento na hora da compra. E muita gente já sabe de alguns segredos. Eu nasci num sítio, então eu gosto de fruta meio assim de vez, assim. Porque ele tem um sabor mais forte. Garante aquele sabor gostoso. É, é. Não gosto de, que nem pão cano, muito amarelado e mole. Eu prefiro assim. Vou pelo olho, pelo preço também, né, o preço e a qualidade também, né, gente. Não adianta, às vezes, você quer uma coisa mais barata, mas a qualidade não é boa, né. Sentir a firmeza, ver se tá amarelinha, se tá íntegra e aí ver o preço. E as folhas, assim? As folhas ver se não tá amarela, se não estão murchas e conferindo sempre com o preço. Você tá acostumada a nos ver nesse cenário para o sacolão do BG, mas hoje a dica é diferente. O preço é bem importante na hora de fazer a compra, mas saber escolher o alimento é essencial. E esse é o assunto de hoje. Então, papel e caneta na mão para você anotar, viu? A nutricionista Anny Camila garante que, às vezes, o motivo de achar que não gosta de uma fruta é não saber escolher na hora de experimentar. Por exemplo, o abacate. Tem quem gosta bastante e tem quem já desistiu dele. O abacate também é bem complicado de escolher, porque ele tá sempre assim, verde, com a casca bem lisinha. Ele não muda. Mas, Anny, tem um jeito que é pelo toque, então? Isso mesmo. Quanto mais macio você apertar e estiver bem macio, é que ele tá pronto para o consumo. E se você comprar ele verdinho assim, tem uma dica. Você enrola no jornal, num papel mais escuro e deixa por 3 a 4 dias, porque aí o etileno vai amadurecer mais rápido. Fazer vitamina, então, é essa a dica, né? Exatamente. Deixa lá envolvido que rapidinho ele amadurece. E repara só nesse truque na hora de pegar o abacaxi. Viu que a pétala do meio saiu? Vamos lá tentar acabar com o mistério do abacaxi. Anny, o que podemos fazer para escolher o melhor abacaxi aqui da feira? Bom, vamos lá. A minha dica é, primeiramente, você vem aqui bem no miolinho da coroa e você puxa. Se ele sair com facilidade, tem grande chance de estar bem docinho. E outra dica também é você sentir o cheiro aqui, que daí ele exala um cheirinho muito bom. Quanto mais maduro, mais o cheiro é agradável. A cor tem alguma coisa? Também, também. A gente também tem que observar quanto mais verde, obviamente, e quanto mais amarelinho já está pronto para o consumo. Banana não tem erro. Será mesmo? Peraí que tem sim. Se você veio na feira e quer comer uma banana hoje, Anny, qual que é a dica para escolher a fruta ideal? A banana, quanto mais manchadinha, assim, mais madura ela está. Mais docinha, ideal para consumo e também para fazer receitas, como bolo, aí ela está no ponto. Para aguardar daí, qual que é a certa para comprar, quero comer durante a semana daí? Aí nós já vamos escolher uma que está mais verdinha, né, porque daí mais ou menos uns 4, 5 dias ela vai amadurecendo e vai ficar pronta para consumo, se você deixar fora da geladeira. E tem uma curiosidade que você estava me contando, que a banana, ela estimula outras frutas a amadurecerem também. Me explica isso. Exatamente, ela tem uma substância que é o etileno, então quando você quer amadurecer as demais, você deixa a banana junto. Agora, quando você compra e deixa tudo na fruteira, com certeza vai amadurecer todas juntas, bem rapidinho. Então, às vezes é culpa da banana, mas também que a gente não sabe disso. Exatamente, porque daí fica aquela fruteira linda, né, mas se você quer permanecer por alguns dias, é bom deixar ela separada. Bem comum na mesa do brasileiro, a laranja também tem suas particularidades. Quero fazer um suco de laranja com bastante caldo. Como que eu escolho aquela que vai me garantir um suquinho bem gostoso? Nós vamos olhar a textura aqui da casca, ó. Quanto mais lisinha, mais caldo. Quanto mais porosa, menos caldo. Então, olhar nesta parte é a dica fundamental. Exatamente, bem aqui onde sai a folhinha mesmo, ó. Tá vendo a diferença? O quiabo por si só já é um alimento que divide opiniões. Mas se você é do time que gosta do quiabo, como eu, como escolher o melhor? Tem sim também uma dica e é no toque também, né? Isso mesmo, exatamente. Esse daqui, por exemplo, quando você tenta apertar assim, ó, tá bem durinho. E esse aqui, olha a diferença. Super molinho, então nem precisa quebrar, ó. Só de você sentir que ele tá bem macio, ó, é porque ele tá bem molinho. Pegou todas as dicas? Agora é só correr e fazer a melhor escolha. Bom demais, né, gente? Bacana, viu? O nosso sacolão hoje é diferente, então, dando dicas pra que você possa escolher melhor os seus produtos. Não dá pra comprar na pressa. Você tem que ir lá escolher aquilo que tiver melhor, aproveitar as frutas da época e pegar essas dicas pra não errar na feira.